Realidade urbana 24 horas por dia No peco, no peco, no peco, na ilha assombrada Onde a procura mantém oferta A subsistir no move do dinheiro rápido Eles andam aí tipo agentes da CIA Para controlar o perímetro 24 horas por dia Fazer uma razia Entrar no teu cubique de caçadeira Empunho o desrespeito de forma doentia Ando à caça da drogaria Com pastores mais alemães que Angela Merkel e companhia Mas sentinela quando vigia a boca Protege a bolsa com a força com que assobia Hervei whisky no dia a dia Aquecem a circulação sanguínea fria Algumas caras novas boy e um gajo desconfia Nigas estão sempre alerta porque armadilha é armadilha Espera tudo um pouco aqui nesta ilha Serpentes com binóctos que à noite fazem vexilha Deslizam na rusga no movimento em família Olho vermelho é infratropa sempre em sintonia O beco é uma ilha assombrada em alerta Onde a procura mantém oferta E cada dia é uma jornada incerta Porque ninguém sabe quanto queira na rusga Carochos querem conversa querem uma bébia mas um gajo que é pai há depressa E quando o chacho já me estressa cheira uma merda então é hora da manobra inversa Aqui na ilha não posso dar chance Bebo uma mini acendo um caia e todo volto ao lanço Para que a economia da banca avance Só peço a Deus que a puta da babi nunca me alcance À minha volta figuras a entrar em transe São quase dez horas sem descanso Mas como sempre soube que o cash depende da nossa performance Faço má pista num instante Vendedores sem fronteiras Esse é o nome da minha gang Somos creeps porque a bofe é sangue Suspeição no ar, perigo à espreita é constante Droga e guito circulam de forma exorbitante No beco ou na ilha O beco é uma ilha assombrada em alerta Onde a procura mantém oferta E cada dia é uma jornada incerta Porque ninguém sabe quanto queira na rusga Na rusga O beco é uma ilha assombrada em alerta Onde a procura mantém oferta E cada dia é uma jornada incerta Porque ninguém sabe quanto queira na rusga Na rusga Sei que estou metido numa merda insana De drama Dia e noite bofez à paisana Salto até do quarto andar para não comer cana Porque mil euros por dia Póia mesmo muita grana Sinto-me o Pablo, escovar da zona e tenho muita fama Cona na cama da fulana e da Beltrana Meus niggas com marihuana Dar aroma ao panorama Enquanto o mangrudas conta as histórias lá da Havana É sexta-feira, três, aquele dia de arrepio Sombrio, o movimento parece-me que está por um fio Peguei a bolsa agora, vou mas é ver seu avio Aquela fucking gostosona com arco cadela em si Porque o expediente é dado ao ritmo que os clientes consomem Mas vivemos todos os dias à espera dos homens Que sempre podem, aparecem tipo lobisomens Por isso corre quando vejo muitos niggas que correm O beck é uma ilha assombrada em alerta Onde a procura mantém oferta E cada dia é uma jornada incerta Porque ninguém sabe quando queira na rusga Na rusga O beck é uma ilha assombrada em alerta Onde a procura mantém oferta E cada dia é uma jornada incerta Porque ninguém sabe quando queira na rusga Na rusga Onos, nasty rap niggas Na rusga, na rusga Horizontal, canal 115 Na rusga, na rusga Shout out to Kang, my man on the beat right there Na rusga, na rusga O beck é uma ilha assombrada Onde a procura mantém oferta Realidade urbana Realidade urbana Urbana 24 horas por dia 24, 24, 24 horas por dia 24, 24, 24 horas por dia